Este ano ainda não tivemos 40 graus, de maneira que está fraquinha. Ainda não chegámos lá. Aqui era muito normal. Aqui está a funcionar ao contrário. Era muito normal haver de mais de uma semana, mais de uma semana. Uns 15 dias com 40 e mais, eu cheguei a apanhar aqui 45. Apesar de termos 97% de vinhos de Lisboa, a sede é na região do Tejo. Nós estamos no Tejo. Que é hoje a canoaria. Cuidado aí. Cuidado que isto... Nós andamos em obras constantes e também com a vinda e a produzir. Nós só trabalhámos com a barrica francesa da Seguem-Morreau. Que é uma casa. Francesa. E fazemos a renovação das barricas. Não construímos. Portanto, quando já não está a dar mais nada, o que nós fazemos é... Pronto. Isto é numerado com giz. Depois, se quiserem ver como é que é o aspecto, percebe-se que o vinho esteve deitado aqui, não é? Há uma maior concentração de couro e de sais do vinho, neste caso, tinto. E depois é aberto, uma a uma. Depois é retirado, aquilo que é necessário para voltar a chegar à madeira. Normalmente é meio limpo. É limpo. Volta-se a montar a barrica e põe-se aqui um fogareiro. Com a madeira a arder da mesma qualidade das barricas. Não sei se estão a ver. Para testar mais ou menos o enólogo que é. Normalmente reutilizamos duas, três vezes. Vou mostrar-lhes como é que fica bem. Esta é uma que já não tem safra possível. Portanto, vocês estão a ver aqui. Nós temos que retirar esta zona toda. Chega a uma altura em que rapamos tanto que ela já não consegue fechar. Sim. Ela cai por ela própria. Não tem já capacidade para se formar. Depois de limpa, estas também estão velhinhas. Fica com a fórmula, espero que vocês virem. Limpa e depois proposta. Pronto, isto é uma coisa simples. Aqui agora é só repósito de anácio. Isto tem dois anos. E aproveitamos isto. São pequenas quantidades. 15.500, 10.300, 5.000. E as grandes quantidades estão onde? Ah, é já a seguir. Esta parte é de 1901. É toda em cimento armado. E isto imita o que são os pósseis, porque eles na realidade são na vertical, não são na horizontal. Este, por exemplo, é um 39.000, 68.000 litros. Aqui dentro cabem 2.800.000 litros de vinha. As paredes têm, em média, um metro e meio de largura. Apesar de tudo, nós temos dentro o sistema de aquecimento. E quando é a fermentação, eles também são usados, sempre foram para fazer a fermentação. Nós temos umas placas feio com esta altura, em aço, onde circula a água gelada, para controlar o mesmo a temperatura da fermentação. Mas os tantos são de cimento mesmo? Sim. E com epóxia ou sem epóxia? Tudo com epóxia. Cada 5 anos tem que se substituir. Já está mais pesquinho? Já. Aqui já é uma sala, que é uma sala de propósito sem aço, que servem para armazenar, ou também para fazer a fermentação, que são todos de 76.000 litros. Antes, aqui, era só turneis de madeira gigantes. Temos ainda a vida que a lá. Não. De quantos litros são estes? Estes são de 76.000, cada um. Qual capacidade de litros? Nós fazemos a vendima na quinta Porto Franco, mais ou menos 3 milhões de litros. Este ano aqui esperamos fazer entre 3 a 4 milhões, tendo o preço também que os agricultores querem da uva. Mesmo assim temos que comprar vinho. Nós temos sempre que fazer, temos tempo de ser em casa, vinho para um ano e meio. Não queremos estar dependentes se há, se não há, quando é que vai haver. Estamos a tentar aumentar também a nossa parte de produção própria. Hoje em dia um terço é nosso, um terço compramos uvas e um terço compramos vinho. Perfeito. Os pavinhos grandes são só para museu. Vamos achar que tem aqui, tem ali, tem ali. Esses não usam mais, os grandes? Não. Só para museu. Isto é que eram de higiene. Para vinhos tintos é impossível. Ou vinhos brancos pode ser. Mas usaram bastante estes. Usaram bastante. E eles estão assim todos bonitinhos por uma razão, eles são feitos do mogno. Mogno? É, o homem tinha dinheiro mesmo. Está indo usar a uva agora? Está, vai entrar agora. É, o homem tinha dinheiro mesmo. 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 Obrigado.